O BANDA O BANDA PRESENTA VENGA LANZANDO EN FRENCIA SUA TRIBU É GUERREIRA QUANDO TEN QUE BATALLAR SALVE O ANDA SAVE O CONGO MOSTA MI QUE POVO TULU O COMANGO Y ANGOLA SALVE O ANDA SAVE O CONGO MOSTA MI QUE POVO TULU O COMANGO Y ANGOLA SALVE POVO DA BAÍA MENTRAS DELO SUA ALEGRÍA VENGA LANZANDO EN FRENCIA VENGA LANZANDO EN FRENCIA SUA TRIBU É GUERREIRA QUANDO TEN QUE BATALLAR SALVE O ANDA SAVE O CONGO MOSTA MI QUE POVO TULU O COMANGO Y ANGOLA SALVE O ANDA SAVE O CONGO MOSTA MI QUE POVO TULU O COMANGO Y ANGOLA MAL E Aолотando FAmerica F divisão F estatus F monuments Fragment 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 Chega logo a pecado, chega logo a pecado, chega Legenda por Sônia Ruberti